CIDADE DO HALLOWEIN Os fantasmas vão passear É o Halloween Todo mundo canta sem assustar Os vizinhos então se mandar sem chorar Pois não é o fim Começou o Halloween Eu te assusto debaixo da cama Posso até puxar seu pijama Eu te assusto debaixo da escada Cobras e aranhas, dá só uma olhada É o Halloween